No Momento Economia dessa semana, Reinaldo Caféu analisa as mudanças nas presidências da Câmara dos Deputados e também do Senado e as mudanças que serão necessárias nas reformas estruturais do país. É com você, Caféu! Você está assistindo Momento Economia com Reinaldo Caféu. Olá, audiência. Visão de Mercado. Eu quero falar para vocês da urgência das reformas do país e a janela que se abriu. Com a eleição do Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, para ser presidente da Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, para ser presidente do Senado, ambos apoiados pelo governo federal, é óbvio que a gente espera que, dentre as prioridades traçadas pelo governo e pelo próprio Congresso, estejam a questão das reformas estruturais. E eu vou falar de quatro temas rapidamente. Levar em frente a reforma tributária, simplificando o sistema, tirando esse peso que tem de tributos sobre o consumo e a produção. A reforma administrativa, para tornar o Estado mais leve, inclusive revendo as carreiras dos servidores públicos. As privatizações, exatamente porque as estatais hoje servem muito mais aos interesses corporativos, ao caber de emprego do que ao país. Isso tornaria o país mais leve e injetaria um recurso importante para reduzir a dívida pública. E uma quarta, não menos importante, que é a autonomia total do Banco Central, que passaria a não mais ser vinculado a governos, e sim ter a sua autonomia e independência, semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Dentre tantas prioridades, se essas quatro forem levadas a efeito, nós podemos ter o que a gente chama de sustentação da economia. Ou fazemos esse ano, ou vamos ter que esperar as eleições do ano que vem, para começar esse debate em 2023. O país não pode perder mais tempo. Fizemos a reforma da Previdência no primeiro ano de governo. Tivemos um ano perdido com a pandemia e esse ano, mesmo ainda com os desafios sanitários intensificando a vacinação, essa pauta reformista, essa pauta liberal tem que voltar, para que efetivamente, como eu disse, o crescimento econômico seja sustentável de longo prazo. Vamos cobrar isso dos nossos governantes. A gente se vê a semana que vem. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com o Reinaldo Café. Visão de Mercado, com o Rogério Cabral. Oferecimento. Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marino. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo Futuros. Café América. O melhor do café. JP Soluções Empresariais. Certificado Digital. CW15 Coworker. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha linda que você merece. Eficaz consultoria. C&M Seguros. Segura só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pirute Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaldão. Ajudar as pessoas a ouvir. É a nossa especialidade. Pote Caféres. Que lindo seus olhos aqui. Academia RCR Esportes. Viver com saúde. É a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas. Venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow. Aquashow não vende só peixes. Ela realiza sonhos. ZT Móveis. Mais de duas décadas realizando seu sonho. Grupo Paradigma. Casa Mágica dos Games. A gigante dos games. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar.